Olá, estamos aqui hoje no 30º aniversário da rádio Cidadã FM, a voz do Butantan. E você seria? Eu sou Clóvis Ribeiro, sou diretor artístico da rádio e também tenho programas lá. Sou um garoto de programa da rádio Cidadã FM e faço a parte da diretoria, né? Que estrutura, que discute, programação, que faz a rádio acontecer. Então a gente é envolvido com a rádio desde o começo da sua história e tem uma longa história, 30 anos, são 30 longos anos aí. A Casa de Cultura faz parte da comemoração da Casa de Cultura, que está fazendo 32 anos e a rádio Cidadã FM está fazendo 30 anos. E aí a União juntou, os dois aniversariantes se juntaram para fazer essa festa ontem e hoje. E você seria o? Eu sou Edu Abade, eu sou conselheiro da Casa de Cultura do Butantan, eu faço parte. O ano passado, em julho, teve uma mobilização do Fórum do Butantan, porque a prefeitura estava querendo privatizar todas as casas de cultura. E aí houve uma mobilização daqui do Fórum do Butantan, dos fazedores de cultura do Butantan. E a gente criou uma eleição e aí a gente abriu para a eleição, para várias pessoas se candidatarem. Dez conselheiros foram eleitos. E aí esses dez conselheiros começaram, a gente começou a trabalhar meio que oficiosamente. Mas a gente está presente, o Danilo, que é o coordenador da casa, ele abriu as portas, ele sempre tem nos escutado. Então a gente está fazendo um trabalho que é voluntário e oficioso no sentido que a prefeitura deveria ter feito esse conselho em todas as casas. E como não aconteceu, a sociedade civil, o Fórum de Cultura do Butantan se uniu, fez essa eleição e dez conselheiros foram eleitos no ano passado. E aí esse trabalho que está acontecendo aqui faz parte de uma união dos conselheiros da Casa de Cultura, do Fórum de Cultura do Butantan e da Casa de Cultura do Butantan também. Então é um esforço conjunto que a gente fez para trazer mais atrações, para tentar divulgar, para fazer também, acho que a grande importância do conselho seria de ajudar a Casa de Cultura a se manter, a fazer a manutenção, pressionar os órgãos públicos para que a gente traga, que não só a manutenção, mas tenha mais condições de trabalho, mais equipamentos, mais equipe, enfim. É um trabalho e também como levar a cultura para outros bairros que não são atendidos, né? Então a nossa atenção é como atingir as pessoas, como fazer com que os artistas tenham público, como fazer com que o público conheça a Casa de Cultura também, venha para cá, ocupe esse espaço como se fosse seu, né? Essa é a ideia do Fórum e do Conselho de Cultura do Butantan. Hoje. Hoje eu sou um diretor artístico, então as pessoas que querem alguma coisa com a rádio, de repente fazer um programa, de repente alguém quer fazer um programa, procura a gente e eu ajudo eles na confecção do programa. A rádio hoje está passando por uma mudança, porque ela é uma rádio televisiva também. Nós colocamos a câmera, a rádio deixou de ser apenas um ouvinte. Continuamos tendo os ouvintes, que é um número grande. Muita gente ainda ouve rádio, só rádio, não é? Que seria o podcast hoje em dia que o pessoal fala e tal. A rádio já era esse podcast, né? É que a rádio geralmente é ao vivo, não é editado. Tem programas que são pré-gravados, editados também na rádio, né? Então eu tomo uma relação com essas pessoas e também com quem quer dar uma entrevista, por exemplo. Eu tenho o meu programa chamado Toque Clóvis Ribeiro, onde no meu programa é um programa de entrevistas. Então eu com a pessoa, ah, precisa entrevistar um fulano, esse crano, fala com o Clóvis. Aí eu agendo, atendo, faço uma entrevista, faço um roteiro de entrevista e falo daquela pauta, daquele assunto que é, seja esporte, seja política, seja o que for, não é? Então eu faço essa ponte e faço essa ponte também como artista da rádio, como músico, que eu sou, hoje estou participando aqui como músico, né? A rádio está transmitindo ao vivo, eu não estou na operação da transmissão, mas estou como músico. A equipe toda lá está trabalhando para isso e transmitimos hoje na rádio Cidadã e na TV Cidadã. Então hoje em dia as coisas estão tomando duas linguagens. A linguagem da rádio, que a gente imaginava o locutor, né? A gente pensava como é que era. Hoje não, hoje você vê, hoje tem toda uma outra linguagem. Nós estamos aprendendo essa nova linguagem. Eu sou mais no tempo do rádio, de só falar. Hoje a gente tem que falar e mostrar, né? Tem toda uma linguagem do visual e tudo mais, não é? Então eu sou um diretor, um dos diretores da rádio, diretor artístico. Se alguém quiser fazer um programa, quiser uma entrevista, quiser saber da rádio, quiser alguma coisa ligada à rádio. Nós temos os outros diretores que têm outras atividades, então fica na minha mão fazer essa relação. Temos a diretora financeira, nós temos departamentalizado, né? Somos poucos, mas temos essa... Até a própria estrutura da rádio te obriga a ter esses departamentos. É como se fosse uma entidade, uma associação, né? Nós somos uma associação da rádio Cidadã FM. Antes de ser rádio, nós somos uma associação. Por isso que tem o presidente, tem o diretor que sou eu, tem a financeira, etc. Agora a rádio, enquanto rádio, equipamento, ela está lá. Ela tem os programas gravados, ela tem os programas ao vivo. Ela faz conexões com outros programas e toca o playlist também do rock. Tem o horário do samba. Aí a gente também monta isso. A gente senta e fala, ah, o horário do rock vamos pôr para mais cedo ou mais tarde. Vamos pôr agora do meio-dia tal, vai ficar tocando forró. Enfim, agora vai vir essa junina, nós vamos reprogramar os horários para entrar mais forró, que é o clima junino. Então, assim, a direção artística faz um pouco isso, entendeu? E olha, é tudo voluntário, a gente não tem salário. É igual vocês que trabalham aí, se organizam no grupo. É uma batalha, é um treinamento, é um aprendizado, é uma oportunidade. E a gente sabe que a rádio pode vir a ter investimentos. A gente precisa agora buscar esses investimentos. Teve um momento que entrou, teve um momento que saiu. A gente conseguiu, por exemplo, aqui com um amigo nosso, um vereador, que nos cedeu o palco para a gente poder fazer essa festa hoje. Já foi um investimento. Se fôssemos alugar esse palco, era uma mínima de 40, 50 mil reais. É um palco das Peturs, um palco completo, etc. Então, quer dizer, é um investimento. A rádio recebe investimento, nem sempre em dinheiro, mas vem travestido desses apoios, vamos dizer. Mas é um pouco disso que eu faço. Se alguém precisar de alguma coisa nessa área, estou à disposição. Qual seria a sua relação com a rádio? Na verdade, a Rádio Cidadã, ela apareceu. A gente estava se organizando para fazer o aniversário. Ia ser dois dias. E a Rádio Cidadã ficou sabendo. Acho que o Clóvis, que vai se apresentar, ele é diretor da rádio. Ele ficou sabendo. E aí, a rádio entrou em contato com a gente e ampliou o nosso palco. Então, o nosso palco de hoje, a nossa relação é que eles entraram nesse movimento e a gente ampliou. Então, na Rádio Cidadã, hoje eu estou como voluntário. Estava lá ajudando a colocar as câmeras. Estava lá aprendendo com o Teco como é que faz transmissão ao vivo, que eu nunca tinha feito. A minha relação com a rádio é essa. É de aprender como é que está fazendo essa transmissão e ajudar também na estrutura de como fazer a coisa funcionar. Vocês têm outras redes sociais? Sim, a gente tem as redes sociais ligadas à rádio, que é www.cidadãfm.com.br, que essa é uma rede social da plataforma para quem vai ouvir. Quem quer só ouvir, entra aí nesse site, www.cidadãfm.com.br. E no YouTube e Instagram e outras redes, nós temos também a Cidadã TV, que é onde transmitimos, está sendo transmitida ao vivo, inclusive, tanto pela rádio, pelo site lá que eu passei agora, quanto pela TV Cidadã, que hospeda imagens por várias plataformas. A Cidadã está numa plataforma que multiplica esse stream, né? Então, ele está passando em várias plataformas. Então, ficou multimídia, né? Na Rádio Cidadã, deixou de ser apenas rádio. Ela é rádio, sim, continua. Ela é uma rádio comunitária. A rádio comunitária é uma rádio legal. Tem todo o processo. Porque antes de ser rádio comunitária, a gente era rádio pirata. Talvez você não tinha nascido ainda quando essa história começou, há 30 anos atrás, não é? As rádios entravam no ar sem pedir licença. E aí, a Anatel dizia que atrapalhava os sinais. E aí, a Polícia Federal veio e fechou todas as rádios. Não teve nenhuma rádio funcionando. Chamavam de rádio pirata. Foi para Brasília. Foi ser negociada a proposta de rádios comunitárias. Aí, fizeram a proposta. Demorou 7, 8 anos. Aprovaram. Aí, a rádio voltou. A Rádio Cidadã voltou a atuar, como outras rádios também, mas dentro da legalidade. Tudo bem que a antena pega um raio pequeno, mas é da legislação. E a gente agora, com o stream da TV, a gente não tem mais limite, né? O rádio pode ter um limite de raio só. Mas hoje, com a comunicação multimídia, você não tem mais limite, né? Você pode ouvir o rádio em qualquer lugar do mundo. Pode conquistar mais públicos, que talvez você não alcançaria antigamente. Totalmente. Então, a rádio hoje é mais que uma rádio. Além de rádio, como ela sempre foi, a estrutura dela nasceu dali, hoje ela é bem multimídia. Ela tem todo um trabalho. E também produz eventos. Hoje é um evento da rádio, né? É aniversário, mas a rádio já produziu outros eventos. Além de aniversários, entende? Produção de reggae, um festival de reggae, um festival disso ou daquilo. Tudo ligado à rádio. A gente sempre apoiou e realizou juntos. Eu queria perguntar, como é que foi o sentimento hoje de estar se apresentando lá nesse palco? Não foi a primeira vez que eu estive no palco comemorando o aniversário da rádio. Mas hoje foi especial, né? 30 anos. Eu estou com 60, então foi 30 anos atrás que começamos. Ah, dá uma certa nostalgia. Ver que a rádio chegou onde chegou. E ver que a gente está abraçando essa nova linguagem multimídia. E aí a rádio está crescendo de forma exponencial, assim, em outras vertentes, pelo YouTube, por ali, por lá. Então, assim, é bacana ver que a rádio resiste enquanto rádio, mas a gente está alcançando outros patamares, né? De outras linguagens e outros públicos, somando com a rádio, que vai ser eterna. Sempre vamos ouvir rádio. A rádio não acaba. Dizem que se vier uma guerra nuclear, o que vai sobrar são baratas. E a rádio também. A rádio vai poder ter... Acho que é isso. Um pouco da história, né? É uma parte da história. E tem os programas. No dia que vocês quiserem conhecer, nós temos espaço físico aqui na Autacílio Tomanique, né? 218. A rádio tem um espaço físico para atuar como entrevista. Como também fazemos hoje a entrevista virtual, que a pessoa fala de onde está. A gente tem o link e aí gera. Toda essa facilidade, né? Não tem mais desculpa de não entrevistar a pessoa em outro planeta aí, né? É. Agora, por exemplo, usando o Meet, esses programas, não tem muitas barreiras, né? Então, a gente está usando disso e fazendo uma rádio moderna, buscando essa nova linguagem. Tentando dialogar a rádio enquanto um patrimônio nosso. E dialogando com essa juventude, com a nova linguagem, novos podcasts, novos programas, sei lá, coisas assim. Se tiverem ideias, por favor, me procurem. Eu acho que o grande problema que a Casa de Cultura tem é público, né? Ontem, se a gente for analisar o que aconteceu ontem, teve no Circulador de Fulô, que foi o último show à noite, que era uma coisa assim, tinha pouco mais de 100 pessoas, que é um público bom para a Casa de Cultura. E ao longo do dia teve, sei lá, na roda de conversa teve 10 pessoas, no show agora que a gente teve tem umas 20, 30 pessoas. Não são muitas pessoas, a gente está no meio do feriado, frio, muito frio, as pessoas não querem sair. Mas a expectativa era que enchesse, mas a gente não conseguiu. Então, a nossa expectativa é analisar o que a gente fez, o que aconteceu e pensar em novas possibilidades de como trazer público para cá. Então, isso para a gente é um laboratório para a gente saber. Ah, legal, a gente tentou ajudar a Casa de Cultura, né? Porque não é um trabalho nosso, a gente é voluntário aqui, então a gente está ajudando a Casa de Cultura a se mobilizar e divulgar. Nosso trabalho foi esse, então a gente vai analisar isso que aconteceu, como está sendo feito e o que a gente pode fazer para melhorar nas próximas, né? A ideia é fortalecer aqui. Olha, eu estou achando legal poder participar como artista, como cantor, como eu sempre participei. Era para eu estar no palco lá fazendo a locução das coisas, mas eu falei, olha, gente, hoje eu estou como artista, não quero ficar locutando aí, o pessoal assumiu lá, né? Mas eu estou achando gostoso poder participar com a ótica de artista, né? Sempre estou lá como locutor fazendo a rádio e hoje eu estou meio, é um papel diferente, mas é incluído, é incluso, né? Estou gostando do evento, está junto com o aniversário da Casa de Cultura, que é 32 anos, então está tudo ali, né? A Casa de Cultura veio um pouquinho antes, né? E eu também faço parte da história da Casa de Cultura, né? A gente que criou essa Casa de Cultura, então eu me sinto envolvido. E é bom ver a rádio e a casa juntas, com mesmo a filosofia de fazer festa, de comemorar, de celebrar a resistência. A gente passou por pandemia, a Casa de Cultura continuou de pé, a rádio continuou de pé, mesmo na pandemia. A gente podia fazer programa, a gente fez muito programa na pandemia só com digital, né? Só com... foi aí que deu uma potencializada. Quando a gente voltou para o Real, já não queria mais voltar, a gente só manda link e faz entrevistas por aí, entendeu? Então, assim, eu estou gostando muito do evento, a expectativa é boa, ainda vai ter até as 8 da noite show. O Sandrão do RZO chegou aí agora há pouco, ele tem um trabalho forte, né? Tem um trabalho já consistente, tem outros artistas aqui que são como eu. Ainda, nós estamos nesse espaço de bairro ainda, não conseguimos sair dessa esfera, mas aí está divulgando através da rádio, a Rádio Estadano toca nosso trabalho, toca minhas músicas, toca a música dos meus amigos compositores. Então, a gente espera que possam vir mais ouvintes, mais fãs para o meu grupo, mais pessoas para consumir o meu trabalho musical, meu programa na rádio, minhas oficinas aqui na Casa de Cultura, toda sexta-feira, gratuitas, de violão. Quem quiser vir tocar violão, todas as sextas-feiras, das 2 às 4 da tarde, aqui na Casa de Cultura, onde nós estamos agora, com esse fundo aqui, é onde eu leciono aulas de violão, pela minha responsabilidade sociocultural, trazer para casa essa oportunidade, não é? Então, eu faço isso já há mais de 10 anos aqui, a gente acaba tendo essa tradição e não quer sair mais, né? Gosta do que faz, tem os alunos que se renovam todo ano, e é uma coisa que eu faço com prazer, até por fazer parte dessa casa, desse espaço, pra mim é um templo, onde eu puder estar participando, seja como professor, seja como contando histórias, né? Que a minha música do Butantan conta um pouco a história do Butantan. Então é isso, eu acho que falei mais do que precisava, talvez, não? Não, falou, foi ótimo. É bom você postar essas informações, a gente pretende depois postar esse conteúdo no YouTube. Certo. É bom que vai estar chegando com mais pessoas, que podem conhecer tanto a rádio, conhecer Gui, mas vocês nas redes sociais, inclusive sigam a Rádio Cidadã nas redes sociais. É, www.radiocidadãfm.com.br Vocês acham no YouTube? Acha em qualquer lugar, é só colocar Cidadã FM. Tem outras coisas cidadãs aí pelo ar? Fique atento pra não... Não, nosso logotipo é esse aqui, ó. Certo? Esse é o logo da rádio. Quando vocês verem esse logo, já estão entrando e ouvindo. Quem quiser ouvir ao vivo o que está rolando aqui, é só fazer... Digitar aí www.cidadãfm.com.br Vai estar ouvindo na rádio. Quem quiser ver o que está transmitindo, vai lá no YouTube, Cidadã FM, Cidadã TV, né? E vocês também vão poder ver, né? Acho que é isso. Queria agradecer os minutos que você deu pra gente de entrevista. Espero que, com o evento de hoje, vocês consigam arranjar maneiras de solucionar esses problemas que vocês têm com relação com o público. E se você tem algum recado importante pra passar pro público? Olha, a Casa de Cultura do Butantã, ela é nossa. É do cidadão. Qualquer um, cidadão, da cidadã. Qualquer um pode vir aqui. E, assim, só faz sentido se a gente ocupar. Se a gente for pra um lugar onde não tem equipamentos como esse, as pessoas sentem falta. E a gente tem esse equipamento. Então, assim, eu acho que uma forma de dar visibilidade pra esse espaço, uma forma de dar visibilidade mesmo, é a gente ocupar. Então, assim, eu convido todo mundo, venham, ocupem esse lugar. Esse lugar é nosso. É isso. Eu queria agradecer pelos minutos que você deu pra gente da entrevista. E você tem algum recado que queira passar pro pessoal? Olha, Caio. Caio não, Caio, meu amigo ali, cinegrafista. Você é o parceiro dele, né? É, o Carlos. Por que chama ele de Dudu? Caio e Caio. Carlos, né? Dudu. Pra não ficar tudo Caio e Carlos. Então, o Dudu aqui... Olha, a dica que eu dou é participem das atividades culturais do Butantã, participem das atividades culturais da Casa de Cultura, dos Céus, né? Sempre tem uma agenda pensando na comunidade, os artistas, os eventos. Então, sigam aí a Casa de Cultura, venham ver as atividades que tem gratuita aqui na Casa de Cultura. Vai começar agora, aqui atrás, aqui, nesse grupo que atua aqui, vários cursos, né? Do pessoal aqui da Rede Da Hora. A Rede Da Hora tem um projeto muito bom pra quem, a juventude que quer aprender essa tecnologia, audiovisual, que quer aprender um monte de coisa digital aí. Fiquem, procurem saber a Rede Da Hora. Põe lá, digitem lá. Rede Da Hora, tudo junto. Ou então, Casa de Cultura do Butantã. Ou então, Rádio Cidadã FM. Tudo isso são links que levam a todos esses universos que o Butantã, que gira no Butantã, tá certo? Então, convido todos pra conhecer o meu trabalho, Clóvis Ribeiro, né? Convido todos pra conhecer esses espaços que eu frequento e fazer bom uso cultural desses espaços. Então, todos convidados. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, Céu. Valeu, valeu. Novamente, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Take it, take it, take it, take it, take it, take it! Tchau, tchau.